Se não for um bom pitel, eu não trato Se não for um bom pitel, eu não trato Se não for um bom pitel, eu não trato Eu não trato, nigga, nunca trato Se não for um bom pitel, eu não trato Se não for um bom pitel, eu não trato Se não for um bom pitel, eu não trato Eu não trato, nigga, nunca trato Se não for um bom pitel, eu não trato, nigga Pelo contrário, eu sou maltrato, nigga Ela sonha em ter um lance com esse nigga Manda o mexer o que não tens, esse nigga Esse nigga, magrelo gostoso Motivo de o teu namorado tá sempre nervoso Tabi sem competir com o nigga que desama no trono Não sei qual é a cena dele, mas eu sigo o Heitor Eu não namoro, eu sou fácil Xaba, não sei lutar, mas leixe Xaba, ela não aguenta com flow e com soltaque Não precisa empachar as calças pra apanhar um piripaque Armada aérea na cadeta ou a amurela Dizes que esse modelo aqui não é passarela Muito mafiosa, enganou o ex É de Maragüene, bade enganou o ex Mataram o chefe Pau, pau Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Se as pitas nunca vão conhecer meu ponto fraco Como a pinhas lá da zona, eu nem falo Pois uma pita sem trabalho, brada só te dá trabalho Marrando até gostosa, eu não tô a tratar Vampiras chugadoras, eu nem quero falar Minhas balas de ouro, pra qualquer vítima Não gasto munições com tropas indígenas Não importa se vem da town ou lá de cumbeza Se não é bom piteu, não vai pra minha mesa Não entra no menu, nem na terça-feira E como eu sou um vencedor, não pego essas molezas Se não é bom piteu, eu não levo Se não é boa gaja, eu não pego Se não tem cheda, eu não quero Ninguém vai saber, esquece a prima, eu não quero Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Eu não trato, nigga nunca trato Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Se não for um bom piteu, eu não trato Eu não trato, nigga nunca trato Transcrição e Legendas por Quintena Coelho